Temos que ir agora aos Estados Unidos, porque a guarda posteira do país disse que destroços foram encontrados dentro da área de buscas pelo submersível que desapareceu no Atlântico. Pela estimativa das autoridades americanas, o oxigênio da embarcação teria acabado hoje pela manhã. O submarino iniciou a expedição no domingo, partiu com uma capacidade de 96 horas de oxigênio, mas o tempo de ar depende de diversos fatores, como as condições dos passageiros e os problemas enfrentados com a embarcação. As guardas costeiras dos Estados Unidos e do Canadá contam com ajuda e tecnologia internacional para localizar os passageiros. Ontem, autoridades conseguiram detectar sons de batida embaixo d'água, mas ainda não está claro se esses ruídos eram do submersível. Cinco pessoas estão a bordo desse submersível da embarcação, incluindo o CEO da Ocean Gate, a empresa responsável. A geturação está na verdadeira dos Estados Unidos, mas ainda não está trabalhando com a embarcação. A gente só a bordo desse lado, mas ainda não está trabalhando com a embarcação. A gente só a bordo do lado, mas ainda não está trabalhando com a embarcação, a gente só em uma hora de ver e ter uma hora de ver e ter um prazo de coisa. Amém. Amém. Amém.